Esse amor vai me levar Estamos no cinema, você tem que estudar Enquanto a gente sai, sempre tem hora pra voltar No momento eu tô na sua, vou calar te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adornar Não quero mais brincar, brincar de adornar Eu quero, eu beijo que eu te vou lá 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 Não quero mais brincar, brincar de adornar Eu quero mais brincar, brincar de adornar Eu beijo que eu te vou lá 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 Me ganhou com esse jeito de menino Tão alegre, tão negro e distrito Eu não sei onde esse amor vai me levar Esse amor vai me levar E você é mais novo, é verdade Nós não queremos saber da sua idade Vamos lá fugir, eu vou deixar rolar Eu beijo que eu te vou lá Tô na sua Não quero mais brincar, brincar de adornar Não quero mais brincar, brincar de amor Eu quero bebê de chocolate, café de chocolate Eu quero bebê de chocolate, café de chocolate Não quero mais brincar, brincar de amor Eu quero bebê de chocolate, café de chocolate Se somos no cinema, você tem que sobrar E quando a gente sai, sempre tem hora pra voltar Não é que eu tô na sua, não quer pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero bebê de chocolate, café de chocolate Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero bebê de chocolate, café de chocolate Eu quero bebê de chocolate Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero bebê de chocolate 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 A CIDADE NO BRASIL